Você gosta de brincar? Sim. Pouco, muito ou muitão? Muitão. Eu quero vir aqui sempre. O que eu mais gostei foi de pular corda e de brincar no bambolê. Esse momento é essencial para eles, né? Pintura, brincadeiras, atividades. Eu adorei a ideia. É super importante, né? A gente levar as crianças hoje para lugares abertos, com convivência com a comunidade, com as outras crianças. Que hoje foi o espaço ideal. Só criança, tudo livre e seguro. Porque tinha espaço físico em si e muitas atividades, muitas brincadeiras lúdicas. A programação da Semana do Brincar teve início hoje. Vai até o dia 28 de maio, próximo sábado. E essa programação enorme, vasta, que foi preparada para vocês. Acesse o site da Prefeitura. Lá vão ter todas as informações, os locais, horários. Viva a Semana do Brincar!